O mundo é fácil quando a gente é humilhado Principalmente por aqueles que a gente não espera Parece que o mundo desaba sobre nós Abala as estruturas, não tem super-herói Não é verdade, meu irmão A gente fica assim, não consegue acreditar A voz fica embargada, o consolo é orar É quando a gente vê que não estamos só Desperta dentro de nós O desejo enorme de adorar Parece que o céu de repente entra dentro de nós É tanto poder que não dá pra calar nossa voz A gente dá glória, dá glória até não dá mais Despaia de tanto poder Você não vai morrer Você não vai morrer Você não vai morrer Sabe por que, meu irmão? O nosso papel é adorar Deixa o exaltado se exaltar Deixa o exaltado se exaltar Só adorar e deixa Deus Sabe por que, meu querido? Vai agir Quantos acreditam? Vai agir Só adore e deixa Deus agir Vai agir Vai agir Vai agir Lá dentro da tua casa, meu irmão Adore e deixa Deus agir Adore, 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 Aleluia, enquanto você está aqui adorando Ele é só um barulho lá dentro da tua casa Porque Ele é o Deus que é o belo milagre A gente fica assim, não é? Não consegue acreditar A voz fica embargada O consolo é orar Mas é quando a gente vê Que não estamos só Desperta dentro de nós Um desejo enorme de adorar Parece que o céu de repente entra dentro de nós É tanto poder que não dá pra calar nossa voz A gente dá glória, dá glória, até não dá mais E só é de tanto poder Você não vai morrer Ah, não vai não! Você não vai morrer É chuva de verão Você não vai morrer Todos acreditam, levante as mãos e adore O nosso papel é adorar Deixa o exaltado se exaltar Esta capa um dia vai cair O nosso papel é de adorar Deixa o exaltado se exaltar Só adorar e deixa Deus agir Vai agir Ele é sábio aqui, é sábio Vai agir Oh, aleluia! Só adora e deixa Deus agir Vai agir na tua casa, vai meu irmão Vai agir na tua casa, vai e ele já está de novo Só adore e deixa Deus agir Adore, 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 adore 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 Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore Adore, 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 adore